Hoje temos um item novo aqui no meu inventário e eu vou abrir ele, mas calma só um pouquinho porque esse item tem história. Talvez você me conheceu em algum momento graças a essa skin e eu diria que é uma das skins mais sensacionais do CS que mais me lembra a época de ouro. A época que eu comecei a investir em skins e tinha um inventário expressivo já naquela época lá de 2016, 2017 por ali. E eu tinha algumas skins em uma grande quantidade inclusive e essa skin que entra aqui no inventário hoje para talvez fazer parte da minha coleção de skins lembra bastante o passado. Ela está sem dúvidas entre as skins mais simbólicas do game e também um dos itens mais raros de todos que os players sempre admiraram muito dentro do gameplay do CS. Se você pega uma dessa na sua mão você com certeza tem um treco se você gosta de skins. Então recebam ela. M4x4, Halzinha, chegando aqui no meu inventário. Depois de muito tempo sem eu pegar o meu skin de M4 para realmente ter, para realmente jogar, surgiu aqui a oportunidade de pegar uma Hal em Factory New e eu abracei. E bom, eu diria que a Hal, ela está no topo das skins mais famosas do CS. Possivelmente ela seja a skin mais famosa ou então ela perde apenas de uma, que é a famosíssima AWP Dragon Lore. Comenta aí para você qual que é a mais simbólica skin do CS. AWP Dragon Lore ou AM4x4 Halzinha? Deixe um comentário. AWP Dragon Lore. E bom, enquanto eu estava gravando, apareceu uma nova atualização aqui no CS2. O que aconteceu dessa vez? Meu Deus. Ó, eu só espero que a minha coleção nova e recém adquirida das facas Doppler Phase 2 não seja afetada por essa atualização, por favor. E espero que a M4 A4 tenha sido bufada. Imagina, bem agora seria perfeito. Mas brincadeiras à parte, recentemente a gente teve uma redução no custo da M4 A4. Ela está custando apenas 3 mil dólares. E eu achei que era uma boa oportunidade para fazer esse investimento e deixar ele crescer ao longo do tempo de uma maneira saudável. caso a comunidade volte a puxar bastante a M4 A4, tanto no gameplay aqui for fun, né? Que sou eu e você jogando, quanto no gameplay profissional. Se os prós voltarem a usar a M4 A4, a tendência é que mais demanda por skins de M4 A4 seja gerada, fazendo assim com que os preços subam. E ó, o jogo analisou, meu Deus, vamos ver se não aconteceu nada com as minhas skins. Espero que estejam todas... Ufa, ufa, tá lá. Estão todas belas. Então, beleza, sem problemas. Continuando. Bom, galera, recentemente eu peguei a WP Gangneer e logo depois de pegar ela, me deu aquela nostalgia gostosa de comprar uma skin high tier, uma skin cara, né? Obviamente, as skins ficam muito caras ao longo do tempo. Logo depois apareceu a oportunidade de pegar uma HAL, eu não pude deixar, não pude passar. E agora, eu acho que pra completar o trio, eu preciso de uma Dragon Lore. Na verdade, eu acho que existem 4 skins hoje em dia que estão muito hypadas, entre essas skins high tier do CS, que são aí as já mencionadas no começo do vídeo, HAL, Dragon Lore, Gangneer e também a AK Wild Lotus. Eu acho que a AK tá crescendo muito nos colecionadores chineses de um tempo pra cá e ela tá valorizando demais. Mas eu tive uma AK Wild Lotus logo quando lançou, me arrependo muito de ter vendido, deveria ter guardado ela até hoje. Inclusive porque a AK Wild Lotus que eu tive, ela tinha um float muito baixo de 0.01. E essa skin, por ser muito rara, ela tem um overpay também em skins que tem um float baixo, tipo 0.00, 0.01, 0.02. Já começa a ter um valor agregado ali pela raridade, realmente. Bom, agora quanto ao gameplay. Será que melhorou alguma coisa essa redução de preço da M4? Ou será que ainda é o meta jogar com a M4-1S? Vamos descobrir logo depois do slow motionzinho da nossa nova HAL, que... Ah, ela merece, né? Sorte aí pra nós, editor. Vamos lá, galera. Hora da verdade. Hora de puxar a famosa HAL, meu amigo. Eu acho que é difícil jogar de M4-4 hoje em dia depois de estar muito acostumado com a M4-1S, que tem uma precisão muito grande, né? Difícil trocar contra a AK e a M4-1S ajuda pra você ter uma precisão um pouco melhor. Vamos ver, a vantagem da M4-4 é que ela tem as 30 balas, né, velho? Mas assim, eu não sou um grande fã de M4-4. Caralho, o caverna entrou. Toma, arrombado. Boa, boa. E aí, galera? É mais duro usar a M4-4 do que a M4-1, mano. Isso aí não tem nem dúvidas, mano. É duro. É duro demais. Lá vem eles. Lá vem eles. Lá vem os cornos. Acho que a única vantagem é realmente ter bastante bala nessa porra, mano. Poder meter bala na smoke como se não tivesse amanhã e foda-se. Fui. Mas o spray é muito mais difícil. Cara, essa é a minha conclusão. Vou continuar usando a M4-1. Desculpe, Raulzinha, mas assim, muito mais difícil jogar de M4-4, brother. Muito mais, cara. Eu sou muito ruim, mano. Um L. Que isso? Que isso? Que isso? Girou, girou o lado e já melhorei, já. Assim, o que eu tava pensando é que, mano, você trocar contra uma AK é muito mais fácil se você trocar de M4-1, tá ligado? Porque AK é aquela parada. É hit kill na cabeça. Não importa se o cara tá com capa ou não tá. A M4, você tem que acertar dois tiros na cabeça do cara, enquanto ele só precisa acertar um na sua. Então, assim, fazer isso de M4-4 me parece ser muito mais difícil. Ainda mais eu que nunca joguei de M4-4 depois que a M4-1 foi bufada, né? Então, sei lá, velho. Esse é o meu pensamento. O drop de preso da M4 não é um buff na arma. É só pra dar uma equilibrada, né? Mas ela não tá forte, mano. Ela já não estava forte e baixar um pouquinho o valor dela não fez ela ficar forte. Eu acho que a M4-4 é menos usada mesmo, porque é mais difícil jogar com ela e ponto. Nossa, eu tô morto agora. Dezinhave de vida. Ô, meu Deus do céu. Bora, bora, bora. Ah, não, velho. O que é isso, mano? A M4-1 é muito forte. Não tem que conversar, velho. Não tem que conversar, mano. Tá maluco, velho. O cara ganhou o jogo sozinho ali, mano. De M4-1. Nossa, o que é esse mando de HE aqui, velho? Fudeu. Vamos, filho. Vai, balita. Mais um, mais um, mais um no rato. Meu Deus, esses caras tão pulando rato igual uns malucos. Vai, vai. Isso aqui é OT. Isso aqui é OT, mano. Eu vou comprar a HAL de novo. Isso aqui é OT. Vai ter HAL de novo no bagulho. Vamos recuperar nossa chance com a HAL. Ah, que isso, velho. O que esses caras tão fazendo de M4-1 ali, mano? Vamos lá, galera. A gente vai ter mais uma chancezinha com a HALzinha lá do outro lado. Só espero não decepcionar, velho. Vou ter três rounds pra jogar com a HAL. Vamos ver, mano. Vamos ver se nesses três rounds eu faço o que eu não fiz no CT inteiro. Eu não vou nem dar cara nesse meio aqui que eu vou tomar, mano. Ah, falei que eu ia tomar. Janela tem, janela tem. É OP. Ah, imoscou. Não vou ter, mano. Boa. Pezinho roubado. Boa, boa, boa. Vamos lá, galera. Eu vou dar uma última chance para a M4-4. Tipo assim, se eu forçar a comprar a M4-4 todos os rounds, a não ser que você goste muito. É uma bosta, é uma bosta. A M4 é muito mais fácil de jogar, velho. Mas eu vou me forçar mais três roundszinhos de M4 aqui. Vamos ver. Mais três roundszinhos de M4-4. Vamos ver se agora a HAL dá uma cantada. Vamos lá, vamos lá. O foda é, mano, pegar alguém no meio com essa HAL aqui. Eu não vou conseguir, mano. Isso aqui eu já aceitei já. Tem rato, tem rato, tem rato, tem rato. Caverna, palaço. Ah, meu Deus, velho. Eu não pensei na porra do palaço. Que idiota. Achei que o cara estava muito bom. Olha, nem de... Não, esse daí. Esse spray aí de M4-1 está errado? Vixe, mano. Se perder essa aqui já era. Chance número 2 para a HAL. É, galera. Foi isso. Deu enquanto durou. Vou voltar a jogar de M4-1. Essa partida foi uma exceção. É isso, cara. Essa é a minha conclusão. M4-4 é uma arma situacional. Caso você vai segurar um bombe sozinho e espera que seja um rush, digamos assim. Porque segurar um bombe em um round normal... Por que não? Ixi, mano. Cadê a calda do cara, mano? O cara apareceu na minha mira sem mais nem menos, velho. Ixi. Boa! Isso. A gente vai ver a luz do dia mais uma vez. E, ó. Ah, velho. Estou vendo que a gente vai empatar. Então, eu espero que não seja a última vez que eu compre essa HALzinha aqui. Vamos que vamos. Boa, boa. Segura, segura. Caralho. Esse spray é muito diferente. É muito ruim, mano. É muito ruim. O spray da M4 é muito fácil, velho. Da M4-1, cara. Ah, não dá. Não dá, galera. É isso. E estou de volta na M4-1 já nesse exato momento, velho. Não vou mais comprar a M4-4. A não ser numa situação muito específica, que seja uma situação que eu realmente preciso de 30 balas e posso abrir mão de uma precisão, de um controle muito bom, que é o controle da M4-1 silenciada. Opa! Opa! Vamos ver. Vamos ver se descobriram que está o último. Nossa! Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.